Hoje é 24, 60, não é bem 60, é em dezembro que completa, pera um pouco, pera um pouco aqui meu querido, é 60 anos completa em dezembro, acho que foi o Morandinho que me falou, mas hoje estão prestando 22 de dezembro. Bom, Passarelli, eu sei que você é um fã de rádio e tem o seu programa na Rádio C139. Fala para o nosso público das redes sociais qual é o horário do programa. Gente, muito bom dia, horário do programa Larga Brasa, tem 47 anos de credibilidade, é a trincheira do rádio brasileiro, das 6h30 da manhã até as 8h. Os seus comentários nesse programa. Exatamente, eu começo às 6h30. Mas você tem um programa seu lá na rádio também. É, tem o meu programa também de músicas que você não esqueceu durante os domingos, a partir das 21h até as 23h. É só saudade, ali só se fala em amor, saudade. Mas é um saudosista mesmo, né? Ô, Chubro, e você está lá em que horário? Eu sou boheme, né, das 8h às 10h da noite. Então eu estou lá no FIC na 79, apresentando um programa diferente, bem extrovertido, falando de futebol, mas de uma maneira diferente, alegre, dinâmica e tratando todos os assuntos. Porque temos duas horas de programa, dá para tratar todos os assuntos, desde o futebol amador de Ribeirão, outros esportes, até o futebol domiccional. O homem de Santa Rita do Passa 4, Bill Neto. Bom, Bill, olha, é 79, Rádio AM, 590, 60 anos de história, trabalho e sucesso. Conta um pouco, que eu sei que você também é um historiador do rádio, conta um pouco a respeito da comunicação e do rádio Ribeirão Preto, e principalmente dessa homenagem aqui na Câmara, que foi uma emoção do querido vereador André Luiz da Silva. Olha, a emoção é grande, pelo seguinte, o rádio, o rádio, eu acho que não tem uma cidade no país onde o rádio teve uma importância tão grande, tão fundamental como o Ribeirão Preto, para alavancar o crescimento de Ribeirão. Em todos os sentidos, não só no futebol, que é o que eu faço, eu sou comentarista esportivo da 79, Bill Neto, né, as pessoas já devem... Bom, e o horário, faz a fala que seja... É o horário das 11h30 ao 12h30, e nas transmissões, né, nas transmissões dos jogos do Botafogo Comercial, e todos os jogos que eu sou escalado, eu faço os comentários. Agora, o rádio Ribeirão Preto, ele foi importante no crescimento da cidade. Foi e é ainda. Foi e é, porque eu acho que nenhuma cidade do país, nenhuma cidade do país, no rádio, foi tão importante no crescimento como agora, como o Ribeirão Preto tem. A mídia Ribeirão Preto, a mídia esportiva, a mídia política, ela ajudou o crescimento intelectual e político da cidade. Bom, Bill, uma homenagem como essa para a Rádio 79, 1953, 2013, 60 anos, faça um resumo da ópera, daquilo que você viu, porque você estava no plenário do Auditório Arnaldo Italiano, aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, o que você viu, a palavra dos radialistas, aqueles que conheceram a história de perto, conta para a gente, faça um resumo, para os meus amigos, que estão nas redes sociais, os meus quase mil vídeos, para que eles conheçam um pouco mais a respeito do que aconteceu lá dentro do plenário. Eu acho que o rádio Ribeirão Preto, eu acho que no início da 79, ninguém imaginaria que ela tivesse esse peso, porque era uma novidade, foi conseguido pelo governo Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas também queria divulgar, queria fazer a divulgação do seu próprio regime naquele momento, mas talvez ninguém esperasse que a 79 pudesse ter essa força política, essa força que teve no crescimento. Eu acho que a 79 passou por ela grandes locutores. Nós vimos alguns aqui, Gasparini, Morandini, Seixas, e quanta gente passou por aqui. E esse pessoal realmente ficaram, a emoção foi grande, porque o pessoal realmente lembrou-se, e alguns radialistas vão fazer muito tempo que não se viam. Então esse foi o momento, além de tudo, para se rever, se rever e ratificar a história da 79. Eu sei que eu talvez fujo um pouco do contexto, mas eu talvez esteja dentro do contexto. E eu quero que você peça uma homenagem a um querido colega nosso, que é o filho dele, vai assistir os dois filhos dele, né? O Marcelo e o Bocão. Eles vão assistir essa homenagem, que eu sei que você vai fazer de coração, que nós trabalhamos lá. Nós estamos falando do Adolfo Garcia Rudiero, nosso querido Tuca, que nos deixou há pouco tempo, e era um imenso amigo. O Tuca foi o meu pai no rádio. O meu pai no rádio foi o Tuca, que me deu toda a liberdade na sua rádio comunitária, a CIT FM, 102,7, foi ele que deu todas as orientações, aquilo que poderia ser feito, e a liberdade para que eu pudesse me expressar. Então, eu acho que o Tuca, ele foi fundamental, não só na minha criação como radialista, mas na criação dessa geração um pouco mais jovem, não dos 70, mas dessa geração dos 50, 45, 50 anos. O Tuca foi importantíssimo pela liberdade e pela amizade que ele tinha, e o conhecimento. Porque o Tuca era um cara que tinha uma visão, o Adolfo, o Gero, o Tuca, tinha uma visão muito profunda de vários temas, não só esportivos, não só políticos, porque era um bom observador e um cara que captou muito aquilo que as pessoas o ensinaram, e ele captou muito e passou para a gente. Então, o Tuca foi uma pessoa que eu guardo no coração, é o meu pai no rádio. E sem contar aquele mini museu dele do rádio lá, né? É, ele tinha todos aqueles rádios dele lá. Todos, todos. Inclusive, é um museu do rádio, o sonho dele era construir um museu do rádio. Ele conseguiu fazer, a nível doméstico, um pequeno museu, que ele gostava muito das pessoas que iam visitá-lo. Porque ali dava oportunidade de cada dia, cada visita, ele lembrava de um detalhe, lembrava de um fato, e o Tuca era o gozador, né? Era o gozador sério. Era o cara que era engraçado sério. É, ele fez. Muito, é importantíssimo. Ele fala, as tiradas do Tuca, até hoje eu falo, nos meus programas, tiradas que eu teria que pagar um royalties para a família do Marcelo, para o Matheus, para o Matheus, para o Matheuszinho, para o Matheus Lurdinho, para todo mundo lá. E, aliás, um abraço a todos, porque a gente não tem oportunidade de estar toda hora junto. Mas agora eles vão te ver, porque o Marcelo fica ligado lá, o Matheus. Marcelão, um abraço para você, vocês foram meus pais. Matheus, o Bocão. Matheus, o Bocão, o pessoal lá, e o Doutor, e outra, a Doutor Lurdinho, o carinho que ela tinha por nós, e por todos que faziam rádio lá. E você também, a testemunha, do carinho que ela nos tratava. Foi muito importante. Aliás, ele fez com que, todo mundo que passou pela City FM, ele fez com que todos tivessem mais amor ainda para o rádio. Se já gostavam, passou a gostar mais, por causa do Tuca. E tanta verdade que nós estamos aí, nós todos aí. Novamente, na crista da onda. Na crista da onda, cavucando um espaçozinho. Legal, legal, Rádio 79, aqui, Câmara Municipal, 60 anos de história, trabalho e sucesso. Até a próxima.